E aí, fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto e galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Minecraft Lenda Sobrenatural. Eu estou aqui junto com o Kelvinho. Oi, gente! E com a Serinha. Oi, gente! E galera, a gente tá terminando de encantar os nossos itens porque nós encontramos uma mina mal-assombrada e nós iremos lá ver se tem algum item legal lá e a gente vai ver o que tem lá naquela caverna misteriosa. Eita, o que tá fazendo aqui, mano? Não sei, papai! Eita, o que tá fazendo aqui? Eita, tá arrumando aqui, olha só. Ó, eles tão arrumando tudo aqui, ó. Ó, tão tirando a terra. Eita, acho que eles vão construir alguma outra coisa aqui. Papai? Oi. Esse espado que eu encantei é bom? Deixa eu ver. Deixa eu ver se é bom essa espada aqui. Julgamento, aspecto flamejante. É, mais ou menos, mas depois dá pra encantar um livro e colocar a fiada aí pra ficar mais forte. Gente! Ai! O que foi? Ai, galera. Olha aí. O soldado virou zumbi, mano. Ele foi infectado, ele aí, ó. Aqui, aqui. Eita! Ai. Ai. Ai, caramba. Como que ele me acertou? Ele era o bibliotecário. Nossa, a gente tem que tomar cuidado que os zumbis estão infectando todos os guardas que estão... Ô, gente. Olha ali, tá aberto. O quê? O muro. Você que abriu? Não. Onde? Ah, esse aqui eu acho que já tava. Pensei que tava inteiro aberto. Galera, não esquece de tá se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito pra você assistir todos os episódios. E se você não deixa o seu gostei, clica no joinha agora antes de eu deitar na minha cama. Quero ver se vocês vão conseguir. Na hora que eu falar... Mamãe! Já! Mamãe! Fica parada um pouco. Mamãe, fica parado. Vai, vai, vai. Onde é você, gente? Eu tô deitada. Já? Eu tô bem. Nossa. Mas eu não... Ah, você demorou muito. Ai, consegui. Mas pelo menos não vai aparecer monstros por aqui. Gente, tem que tomar cuidado. A gente precisa fechar logo porque todos os guardas estão sendo infectados, meu Deus do céu. Sim. Deixa eu guardar aqui alguns itens. Ah, galera, eu tenho 30 de XP e depois é só encantar a espada e a gente já pode ir lá na mina abandonada. Pelo menos a gente vai estar um pouco protegido. Eu vou encantar a botinha agora e tenho que pegar minha XP e fazer o... Fazer o quê? Espada? É. Tá, eu vou guardar uns blocos aqui. Ah, eu tenho um pouco de ferro. Nossa, tem bastante ferro aqui. Dá pra gente... Beleza, eu vou deixar aqui ferro cozinhando. Quem vai junto comigo? Aonde? Na minha namorada. Onde? Na mina abandonada. Na mina abandonada? Aham. A gente vai tudo junto? Ah. Oxi. Eu entendi ele falar na minha namorada. Eu também. Eu parecia que estava na minha namorada. Oxi. O que é isso, Kelvin? Eu não ia falar isso. Tem que ter uns 50 anos pra namorar. Isso. 50 anos. Não. Não. Concordo. 50 anos de... Gente, eu peguei só... Eu peguei proteção em todas as partes. Ah, eu tenho peitoral com... Eu tenho agora que eu percebi. Eu não tinha percebido. Eu tenho peitoral que tem que dar mais corações. O meu deu proteção contra explosão. Nossa. Tô muito forte, gente. Tô muito forte mesmo. Galera, agora só falta encantar a minha espada. Vou guardar todos os itens que estão aqui. Que eu não preciso. Quem que é minha espada? Que tá quase quebrando. Oi? Quem que é minha espada? Que tá quase quebrando. Ninguém. Porque minha espada é de um. É muito ruim. Muito ruim essa espada. Ah, você já encantou duas espadas? Aham, mas é muito ruim. Posso falar só uma coisinha? É quebrado só. O quê? Você pegou a minha espada aquela vez e não devolveu. Que espada? Que eu deixei cair. Eu não lembro. É muito fraco, papai. Eu não lembro, não. Tô. Quer espada? Tô. Não pode ficar. Cadê você? Eu tenho aqui duas ou mais. Tem? Ah, tu me dá. Mas é quebrado, tá? Essa aqui tá novinha. Guarda pra você encantar. Vamos lá pegar seus pés? Vamos. Por que você... Barulho? A gente encantou tudo. Ó, vem cá. Me siga. Barulho. Me siga aqui, ó. Deixa eu te mostrar onde tinha barulho. Me siga. Mas você fez barulho ali atrás também. Eita, quem fez esse negócio aqui? Quem você acha? Foi eu. Só pode ser o Kelvin. Ué, eu sempre faço pra pegar seus pés, porque eu não canso. Então quebra de novo, né, ô? Tá pensando o quê? Que a gente é escravo sem pra ficar arrumando tudo que você faz? Aqui, ó. O quê? Era por aqui que tinha barulho. Gente, eu vou quebrar essa árvore aqui que o Kelvin não quebrou. Ajuda aí alguém aqui, que essa árvore é muito grande. Qual árvore? Essa aqui que eu tô. Ai, aqui. É, você tá na frente ou atrás? Ah, não. Pode deixar. Vai, eu quebro. Eu pego o XP daqui, vai. Vou pegar todo o XP que tiver aqui. Nossa, será que vai quebrar a árvore inteira? Calma aí. Sabia que eu já tô com quatro de vida? Com quatro? É. Como assim quatro? Hã? Quatro de vida mais seis coração. Sério? Eu tô só com dois. Eu tô com quatro. E você, Kelvin? Dois. Também tô só com dois. Eu tô com quatro. Você tá bugada, Sarah. Não tô, não. Por que a gente tá igual a você? Porque o meu aumenta. Eu fico com fome toda hora. Como assim aumenta? Hã? Como assim aumenta? Eu fico com fome, aí eu como, aí aumenta a vida. Aí quando chega dez coração, ele aumenta um ali. Ah, o meu não tá funcionando, não sei por quê. Não tá bem. Era pra fazer isso também. Mas o meu só tá dois agora. O meu tá quatro? Ah, tô com inveja. Também quero quatro. Ai, vai quebrar tudo aqui. Mamãe, você tem comida? Mais um pouquinho. Eu tenho dezessete cenoura. Gente, eu tô só com vinte e três. E você, Sarah? Eu tô com vinte e três. Pega aí cenoura que eu joguei. Tá, mais um pouquinho a gente já consegue. Bora, 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 bora. Mais um pouquinho. Ai, mas eu não consegui coisa boa na botinha. Oi? Na botinha eu não consegui coisa boa. Não? O que você conseguiu? Consegui proteção contra explosão. Ah, tá bom. Você não vai ser explodida por um clipper. Quer dizer, você vai ser explodida, mas não vai dar tanto dano. Vinte e oito. Nossa, só uma árvore. Eu tô conseguindo os trinta de XP. Nossa, quase que eu quebro o que eu tava em cima. Aqui, Alvin. Você pega a comida e depois me deixa aqui sozinha. Tchau, Sarinha. Eu já consegui meus trinta. Ô, pera por mim. O que foi? Capers! Dois capers! Cadê? Oxe! De onde surgiu, Didia? Ele explode rápido! Meu Deus! O que eu vi? Chegou perto dele e já explodiu. Como assim, meu? Cuidado, Sarinha. Está indo me faltar de você. Ele é rápido! Ele explode rápido! Cuidado, cuidado. Vou tentar pegar ele de costa. Chama a tensão dele! Ah, não explode rápido. Esse não explode rápido. Toma. Pronto? Ui! Matamos. É, o meu é de fogo. Oi, gente. O meu também tem fogo. Ô, Sarinha, era pra você continuar distraindo ele. É... É sério? É. Eu achei que era pra eu correr. Você falou corre? Eu não falei corre. Ô, e se a gente der pedra pros villagers, eles não vão construir de pedra? Vão. Então vamos dar pedra pra eles. Mas na hora que eles precisarem de pedra. Agora eles estão precisando de pedra. Exatamente, de pedra orgulho. 66 eles estão precisando. Vamos aproveitar e a gente pega na caverna. Ou a gente tem pedra orgulho já aí? Não. Acabou tudo, né? Uhum. Deixa eu comer aqui uma batatinha. Sarinha, você tem quantos pão aí? Eu? 10. Ô, Kelvin. Você para de destruir a nossa plantação que eu vou pra gente ver. Ô, por que a nossa casa tá fazendo barulho de caverna? Sei lá. Eu não tô ouvindo nada. Porque eu tô aqui fora. É... O que foi? Ruína de Antrópodes. Ah, esse aí eu não sei não. Eu acho que esse aí é pra... É melhor o ataque contra a proteção ou o ataque contra a aranha. Quer dizer, o ataque contra a aranha. Não tenho certeza, na verdade. Uau, que legal. Ô, Kelvin, para de destruir. Tá. Ô, gente. Tô. Agora arruma aí. Pega lá uma enxada e vai arrumar esse lugar que você destruiu. Eu vou... Eu vou colocar a batatinha pra... Pra esquentar. Pô, tem 64 pedregulho. Pedregulho. Pedregulho? Pedregulho. Gente, quem fez um buraco aqui na nossa casa? Hã? Não sei. Tem um buraco lá na frente. Não fui eu? Tem dois pedregulhos aqui. Cadê, Sarinha? Onde tem mais pedregulho? Cadê você? Aqui, ó. Tó. Joga aí que eu pego. Deixa eu só pegar e fazer... Cadê esse chique? Gente, tem barulho aqui. Então, foi o que eu falei. Tem alguma coisa muito estranha? Sim. Falaram que tinha... Ah, gente, já achou o buraco aqui, né? No fundo. É, aqui. A gente tapou, né? Tapou. Tá, deixa eu encantar aqui. Eu espero que venha a fiada 5. Venha a fiada 5. Venha a fiada 5. Venha a fiada 5. Ou 4. A fiada 3. Boa. Boa, garoto. Gente, se eu conseguir uma bigorna, eu consigo... Ah, verdade. Uma bigorna. Kelvinho. Kelvin. Quer. Onde você tá? Eu tô aqui, abrindo porta. Abrindo porta? Uhum. Como assim, abrindo porta? Assim, olha, papai. Vem aqui. Sarah, você tem ferro? Me presta ferro aí. Eu não tenho ferro. Vem aqui, papai. Eu tô fazendo assim, olha. Tem sim. Olha. Por que você tá falando desse jeito? Ah, o que, Kelvin? O que o Kelvin tá fazendo? Toma. Eu encontrei ferro, Sarinha. Não preciso do seu ferro. Também você não vai usar minha bigorna. Eu tô brincando. É porque eu tô colocando mais ferro aqui pra assar. Sei. Ó, minha bigorna. Sarinha não pode usar. Olha, o Kelvin fez outra porta. O Kelvin fez o quê? Ou eu já tava essa porta. Gente, eu preciso de mais 10 XP pra deixar minha espada com o inquebrável. Vou pegar mais 10 XP rapidinho e a gente vai pra lá. Enquanto a batatinha tá assando. Cadê a batatinha? Eu não coloquei a batatinha pra assar, vou colocar agora. Eu não posso deixar minha espada em quebrável também, não? Pode. Você precisa de um livro. O que o Kelvin tá fazendo? Ah, tá. Eu preciso de um livro? Cadê você, Kelvin? Eu não tenho um livro. Gente, o Kelvin tá fazendo arte, Sara? O Kelvin tá fazendo arte? Por quê? Olha o que ele tá fazendo. Kelvin, o que você tá fazendo? Se o Kelvin eu tiver fazendo arte, ele vai ter que arrumar. Sim, verdade. Mas eu não fiz arte. Agora eu não fiz arte. Agora eu não fiz arte? Agora? O que você fez antes? É, não fiz? É. É? Rita? Tô escutando toque, 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 toque. Boa. Vou pegar aqui, já vou pegar em quebrável e bang. Mais um pouquinho. Ui! Jump, jump. Onde você arrumou esse livro? Eu não peguei livro, a espada que o Kelvin me deu. Eu vou unir uma com a outra e vai ficar duas. Quer dizer, vai ficar... Eu vou pegar o poder da outra. Ah, Kelvin. O que é? Por que você deu a minha espada pro papai e não deu pra mim? Ué. Larga a mão de ser invejosa, Sarah. É? Por que você sempre dá pra papai e não dá pra mim? Larga a mão de ser invejosa. Porque a papai é YouTube. É isso aí, porque o papai é YouTube. Viu? Porque o papai sempre joga mais que eu, né? Ui, cadê, cadê? Cadê o cara, vendedor? Vem cá, moça. Eu trouxe pedra. Duas pedra de orgulho aqui, mano. É, ela quer pedra. É, pedra de orgulho que ela quer. Aí, pronto, moça. Ó, bastante pedra de orgulho pra você. Vou te dar até madeira, ó. Tá feliz? Não. Que... Ah... Ela precisa de quanto? De pedra de orgulho? Já vi... Eu acho que já completou. Deixa eu ver. Ah, meia, meia. Completou já. Bom, agora eles vão conseguir começar a construir coisas de pedra. Vamos ver. Boa! Vamos ver se eles fazem umas construções bem legais. Sim. Nossa, deixa eu convidar aqui a espadinha que vai ficar super fera. Nossa, galera. Boa. Estou ficando bem forte agora. Invasão. Ah, não. Invasão, gente. Corre, corre, corre. Dorme já. Opa, boa. Corre, 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 corre. Deixa eu pegar e guardar isso aqui, isso aqui. Opa. Pra fazer comida. Guardar maçã. Gente, a gente precisa fazer baú de comida. Só de comida. Baú só de madeira e baú só de pedra. Por que vocês entram na minha frente? São mais tocadas, hein? Ai, vai, vai, vai. Dorme. Não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo dormir. Dorme, dorme. Gente, já anoiteceu? Eu dormi primeiro. Eu dormi primeiro. Eu dormi primeiro. Eu dormi primeiro. Eu. Eu acordei primeiro. Eu apertei também. Não, eu acordei primeiro. Eu apertei primeiro. Não, eu. É mentira, acordou todo mundo junto. É. É. Gente, parece invejoso. Vamos guardar? Não. Tá. Sai fora, Kelvin. Gente, o que a gente vai precisar? Gente, a gente agora vai pra lá. O que a gente vai precisar? De comida. De comida. É. Presta atenção em mim. O que vocês estão fazendo? Foi a mamãe. O que vocês estão fazendo? Hã? O que vocês estão fazendo? O Kelvin me trancando. Tá. Vou pegar uma pá. Tá escutando? Tem duas pá aqui. Essas pá eu não posso guardar. Picareta eu vou levar. Preciso de um machadinho que não tem aqui. Mô. Oi. Você não escutou o barulho de monstro? Não. Fez. Hã. Como que é que faz? Como que faz? Hã. Tá, guardei. Agora eu tô vazio. Guarda esse aqui também. Mamãe, como é que fala? Isso. Como é que eu falo Herobrine? Fala Herobrine. Herobrine. Errou. Por que errou? Era Herobrine? Mas Herobrine. É Herobrine, então. Papai, vem aqui um pouco. O que foi? Vem aqui. Tô ocupado. Tô pegando o que você vai fazer tocha. Aí tem comida aqui, gente. Batata. Papai. Pega a batata aí, Kelvin. Tá, 18 batatas. Pega a batata. Deixa eu pegar a madeira aqui também. 20. Fazer bastante tocha pra gente poder ir lá. Peguei. Vocês tem tocha, gente? Tocha, não. Vou fazer. Papai. Eu já fiz um pouco aqui. Papai. Deixa eu ver. Aqui tem 64. Pode pegar aqui. Oi, Kelvinho. Olha pra mim. O que foi? Você não tá vendo esse porto? Tá vendo o quê? Você não tá vendo esse porto? Vem aqui um pouco. Calma aí, eu tô ocupado. É... Deixa eu comer aqui. O que foi? Vai precisar... O que foi? Vou fazer uma picareta aqui. Ai, que engraçado, que é o que você me fechou. Tá bom, vamos fechar. Quase que eu te fechei também. Vamos casar. Sai fora. Eu não vou casar com ninguém, não. Homem não pode casar com homem, Kelvinho. Papai, vamos casar. O que foi? É verdade, Zara. O homem pode casar com homem. É mulher com mulher. Quer dizer... O homem com mulher. É mulher com mulher. Vamos, gente. Já tô com coisa aqui, já... Tá, bora. Eu tô pronta. Eu também. Vamos? Bora. Vamos. Uhul. Tá, é pra cá, gente. Vamos lá. Vamos, vamos, vamos. Finalmente, meu Deus do céu. Pra cá. Finalmente o quê? A gente vai invadir... Valeu, Menon. Invadir o quê? A caverna. A caverna... É, a caverna. Ele atacou no corpo. Gente, o fogo tá correndo. Cadê? Ali atrás desse montinho aí. É a aranha fogo! Eita! Eita! Carrega ela pra água. Cadê? Ela caiu na água? Não. Não, ela morreu de fogo. Ah, ela morreu. Boa. Ainda bem. Onde surgiu essa aranha, irmã, de fogo? Não sei. É por aqui, né? Não sei. Não. O fogo tá correndo. Não é por aqui? É por onde? Eu não sei. Acho que é aqui. Oxi, se você não sabe... Por que você fala que não? É por aí mesmo. Por aí mesmo. É por aqui, ó. É. Eu acho. Então, foi o que eu falei. Não tenho certeza. Mas acho que é por aqui. A gente foi reta aquela vez. É aqui mesmo, ali. Eu sei. A porta. Você sabe de nada, Sarinha. Eu acho que eu sei. Eu sou muito boa de... Tá. Aqui mesmo. Coloca a tocha, gente. Coloca a tocha, tá? Cuidado com a lava. Eita! O que foi? Ai, a vaca. Ai! Ela espreende a vaca. Ai. Mata ela. Mata ela. Mata ela. Eita! Ele entrou pra lava! Gente, eu acho que essa lava não queima. Deixa eu testar. Ela não queima. Tem mais! Ai. Gente, tô escutando. Tô. Ai. Ó a vaca aí. Mata as vacas. Ai, Kelvin. Sai da frente. Ai, meu Deus do céu. Ai, o mostro. Agora eu peguei fogo. O Kelvin que me bateu. Desculpa. Ai, ai, corre. Corre, gente. Corre. Ai. Corre. Caraca. Nossa, gente. Eu não tô enxergando nada. Ai, tá pegando fogo. Kelvin, não bate na gente. Ai, tá vendo outro. Tá vendo outro. Cadê? Na frente. Aí, na frente. Come, come, come. Come, gente. Volta pra cá. Volta pra cá. Ai, caramba. Eu não consigo fazer nada. Tô muito tonto. Cadê vocês? Nossa, tá escuro aqui. Coloca a tocha. Come, come. Pega a ferro. Nossa, gente. O que será que tem lá? Será que tem uma dungeon? Será que tem diamante e estão protegendo? Eu acho que não. Eu acho que não. Ué, porque diamante é rico. Tá, vamos comer. Vamos recuperar nossa vida primeiro. Ai, nossa, mano. Isso foi muito difícil. Quase que eu morri. Olha, eu fiquei com quatro corações só. E vocês? Eu continuo com um meio de coração. Você comeu, Kelvin? Comi sim. Eu continuo com o mesmo. Ué, você não tá mudando, não? Eu peguei fogo, mas eu continuo com o mesmo. Que estranho. Ô, Sarinha. Você tá estranha, hein? Por quê? Porque você não morreu quase. Pra gente. Você queria que eu morresse? Não. Quero. Quer dizer, você queria que você fosse normal também. Tem outro, Sarinha. Tem outro. Ai, tô morrendo. Ó, como eu tenho mais vida, eu vou tentar matar ele, tá? Gente, me dá... Peraí, peraí. Eu tenho uma estratégia. Pega a pedra. A gente tapa o caminho na hora que ele... Porque ele lança umas flechas venenosas. Pega a pedra pra gente se proteger. Um meio de coração. Como? Um meio de coração. Um meio de coração? Um meio de coração. Preciso comer. Isso, boa. Agora, dois meio de coração. Tá. Tem vinte e três pedras. Dois meio de coração, quatro meio de coração, cinco meio de coração. Tá. Cadê vocês? Opa. Tapei aqui. Ok. Ok, cuidado. Negou. Ai, caramba, ele me acertou. Peraí. Negou pra mim. Nossa, gente, ele me acertou. Pronto. Tapei. Calma, calma, calma. Deixa eu recuperar a vida. Que alguém saiu do jogo. É, porque aconteceu alguma coisa. Ai, cuidado, cuidado. Tá, deixa eu recuperar a vida primeiro, pra gente poder passar... Nossa, ele tá olhando, Sarinha. Cuidado. Peraí. Caramba, mesmo com essa armadura... Ele tá aqui, ó. Ai, ele passou! Eita. Matou? Ele passou aqui, mano, em um bloco. Matou? Gente, ele passou em um bloco. Matei. Olha isso, gente. Ele passou aqui, mano. E tem outro, Sarinha. Peraí que eu vou topar. Pronto. Caracas, ele tá olhando ali, ó. Vai quebrar? Olha ele lá, ó. Não, a gente precisa passar aqui. Ai, caramba. Deixa eu ver. Cadê ele? Aí, beleza. Fechei uma parte ali, ó. Tá. Ai, sai. Que medo, ele olhando. Ele é muito... Nossa, dá muito medo, né? Caracas. Calma aí. Calma aí, Sarinha. Um, dois, três e... Aí, pronto. Ai, tá pegando fogo. Esse aqui, acho que não pega fogo, ó. Tapei. Que eu vim, entrou? Entrei. Tá, eu tenho que quebrar aqui, porque a gente precisa chegar perto dele e matar ele. Mais um... Cuidado. Ele deve estar aqui no fundo. Ai, caramba. Não tá aqui. Cuidado, Sarinha. Ai, cadê? Cuidado. As vacas não parecem... Ai, caramba. Que eu vim, por que você me bate, mano? É, como você fica na frente. Gente, ele sumiu? Eu sei que ele tá aqui. Tava escutando ele. Eu tô escutando. Mas onde ele foi? Eu acho que ele deve estar escondido ali, ó. A hora que a gente for pra lá, ele vai aparecer. Será? Aham. Kelvin, cuidado, Kelvin. Que essa espada bateu na gente. Ele tá vindo. Deixa eu tapar esse aqui. Calma, eu tapo esse aqui também. Tem baú aqui. Você já pegou? Já. Cuidado. Ai, gente. Cadê ele? Corre, 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 gente. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Cadê ele? Eu não vi ele. Onde ele tava? O que, Kelvinho? Ah, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Onde ele tava? Ele tava atrás, eu acho. Oi. Cuidado, cuidado, Kelvinho. Você tomou outra, né, Sarinha? Vai lá, dá oi pra ele. Ai. Nossa, gente. Eu tô tonta. Vai lá, dá oi pra ele. Dá oi pra ele também, Kelvinho. Socorro. Oi, meu filho. Oi, meu filho. Oi, meu filho. Eu mato ele. Ai, ai. Nossa, eu pensei que ele tava aqui atrás da parede. Vou matar. Oi. Matei. Nossa, ele me acertou. Calma, eu vou me recuperar, porque senão... Se algum bicho me atacar, não era. Matei. Nossa, é muito sinistro o negócio. Sim. Gente, barulho de aranha. Nossa, gente. O que foi? Um coração e meio. Quase que eu vou pra vala. Caracas. É, eu tô com três. Meu Deus. Eu fiquei com um coração e meio. Por isso que eu falei pra você. Deixa que eu atinja, porque eu sou a que tem mais vida. Então pode ir na frente. Você não vai? Fica com medo? Você fica me chamando. Você não deixa. Então vai. Tá. Vai na frente, Sarinha. Eu vou. Vai. Pode ir. Vocês já tão vindo? Tão. O Kelvin foi pro outro lugar. Já recuperou vida? Já recuperou. Nossa, Kelvin. Você tampou água. Então coloca. Coloca tocha. Gente. Boa. Pronto? Pronto. Deixa a mamãe na frente, que a mamãe tem mais vida, Kelvin. Recuperou vida? Oi? Recuperou vida? Recuperei. Quase não tudo, mas já dá pra ir. Cuidado. Nesse lado aqui não tem nada. Mas calma aí. Vai pro lado direito. A gente tapa esse lado aqui, ó. Pra nada passar por aqui. Mas tem mais. Cuidado, tá escuro. Ai. Tem um monstro ali. Gente. É um treminer? O que é um treminer? Gente! Corre desse bicho aí. Que isso? Ai, tô pegando fogo. Corre desse bicho aí. Por quê? O que é aquilo? Mano, é sério isso? Calma aí. Deixa eu ver. Eu acho que é um The Miner. É um minerador fantasma. É um minerador de verdade que morreu e apareceu no Minecraft. Como que é o nome? The Miner. Eu tava olhando como? The Miner. The Miner. Mas eu acho que é quando você... Calma, eu acho que não é não. Calma aí. Cadê? É sim, porque tava aparecendo bastante vida nele. Como assim? Tava aparecendo pra mim bastante vida. Que ele tem que matar. Sai, vaca. Sumiu? Sumiu. Sumiu. Nossa. Ah, tem uma danja ali, gente. Coloca, coloca a tocha. É aqui que tinha uma danja. Mata a vaca, mata a vaca, mata a vaca, mata a vaca. Gente, quando a gente desceu aqui... Aita. Ele tá aqui, gente. É verdade. Ai, ai. Ele tá ali, ó. Ai. Aita, aita, aita. Foge, gente. Foge, foge. Morri. Ai, caramba. Ai, ai. Socorro, socorro. Corre, Sarinha. Corre, 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 corre. Não dá pra me correr. Corre. Ai, morri. Ele me brinqueceu. Morreu? Gente, ele me matou? Ele encurralou a gente no teto assim, ó. Te encurralou no teto? Me encurralou? Perdi todos os meus itens. Eu também perdi tudo. Meu Deus, galera. A gente vai ficando por aqui. Agora ferrou. Né? Perdemos tudo. Galera, beijo no coração. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau. Fui. Ai.